E salve, salve, meu camarada! Começando aqui mais um Brunão Nacional. Lembrando que é terça e sexta-feira te deixando sempre informado nesse mundão aqui, hardware, tecnologia, muito hardware, placa de vídeo hoje mais uma vez. Novidade, né? Como sempre. Então, vamos para as notícias? Não esqueça de deixar o seu joinha pra contribuir aqui com o teu passivo. Ainda não ativou o seu Windows, meu parceiro? Então se liga no que eu vou te mostrar agora. Além das opções de uma aqui, agora você tem a opção de comprar logo duas. Vai ativar o seu Windows em dois PCsões. E não esquecendo do desconto exclusivo aqui do teu camarada de 20%. Mais detalhes da promoção e outros softwares na descrição do vídeo. E eu te conheço, meu parceiro. Eu sei que quando você clica aqui, você quer pelo menos ouvir uma notícia sobre placa de vídeo. Mas no episódio de hoje, eu te prometo, cara, recheadíssimo sobre placa de vídeo do início ao fim. Já começando aqui com as novas placas da Intel. Tem, tem, tem vazamento. E a nova linha da Intel para PC aparentemente é composta de apenas três placas. Uma topo de linha com 512 unidades de execução e 16 GB de DDR6, com performance entre uma RTX 3060 Ti e uma RTX 3070 Ti. Uma intermediária com 384 unidades de execução, mas que aparentemente pode ter até 448 unidades de execução. Com 8 GB de memória e performance entre uma RTX 3060 e 3060 Ti. E um modelinho de entrada com 128 unidades de execução e 4,8 GB de memória. Duas versõezinhas, tendo performance entre GTX 1650 e 1650 Super. Só que com suporte ao Ray Trace. Uma linha enxuta pode significar que a Intel está vindo com calma, né? Assim como a AMD fez primeiro com a Vega, antes de realmente entrar com tudo, com as naves e depois com as big naves. O sucesso dessa placa vai depender do preço que elas vão chegar até a gente, né? Afinal, se a performance for boa e tivermos bons preços, não há motivos para não apostar na nova linha da Intel. Bom, tomara que essas placas cheguem logo, cheguem logo, se tornem logo competitivas no mercado, do lado de AMD, do lado de NVIDIA, que seja mais uma para competir, mais uma para poder, quem sabe, né? Que saibaratear também uma AMD, mais uma NVIDIA e que tragam mais performance, mais inovações para a gente, que busquem inovações para a gente, né? Que determinem tendências, como a NVIDIA e o DLSS, está fazendo as outras trabalharem também, né? O Ray Trace, todo mundo tocando aí, ó, tendências. Isso é legal, cara. Quem ganha somos nós. Meu camarada, o Steam Deck nem chegou, já está causando reboliço, já está revolucionando o nosso mercadão. É um console que o sistema operacional dele é o Steam OS, que é uma versão do Linux. E, cara, por ser essa versãozinha, está forçando aí alguns jogos a entrarem para o sistema operacional. E isso inclui a biblioteca da Steam, né? Jogos da Ubisoft, Epic e muitos outros. Isso deve trazer uma ótima experiência para quem vai comprar o console ou já é usuário de Linux e quer desfrutar de mais performance com o sistema operacional. Até aí, estava lindo, né? O problema é que a maior parte dos players da atualidade jogam com alguma frequência jogos competitivos, que em sua grande maioria depende do anti-cheat, que até então não tinha o suporte para o Linux. Mas parece que isso está para mudar, né? Com dois dos maiores players do mercado anunciando o suporte ao Linux muito em breve. Esses dois são o Easy Anti-Cheat e o Battle Weird. E com eles, jogos como PUBG, Rainbow Six, Siege, Apex Legends, Fortnite e muitos outros vão funcionar agora com o Linux. E, meu camarada, você trocaria de sistema operacional? Você iria por o Linux só para os seus gamers rodarem melhor? Deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir a tua opinião também. E quando a gente acha que o negócio está caminhando, o negócio está certinho, vem outra bomba. Crise elétrica no mercado chinês. Diversas fábricas aí sendo afetadas, componentes elétricos aí deixando de ser produzido. Entenda mais um bocado. E o principal foi a produção de capacitores, que já tinha uma janela para a entrada de pedidos longa, girando de duas a quatro semanas. Mas agora ela aumentou mais ainda para três a seis semanas. E o que indica uma queda de 60% na produção. Os capacitores são componentes, no geral, muito baratos, comparados ao restante dos outros produtos. O que significa que, mesmo que suba os preços, não deve ser algo de outro mundo. O problema com isso, na verdade, é a espera que isso pode gerar nas fábricas que precisam desses componentes. E o que pode atrasar a linha de produção de empresas como Apple, Intel e NVIDIA. Esse atraso pode aumentar ainda mais a escassez no mercado das placas de vídeo, também no mercado de placa-mãe, processador, já que todos se utilizam desses componentes. E até quando essa crise elétrica vai durar, não sabemos. Mas parece estar ligada à falta de gás para as termelétricas. E o que pode levar meses aí para se normalizar, né? Devido a custos altos e tempo, né? Para a construção aí de novos gasodutos. E a Intel, meu querido, deve estar sorrindo de orelha a orelha como ser o mais novo topo de linha que está para chegar, né, cara? Se já não bastasse aí, está dando uma lavada aí no Multicore. É, o mercado onde a AMD já venha ganhando, já tem de lavada, já tem um bocado. Já tem um bocado. Já está nadando de braçada, já tem um bocado. E a gente não esperava que a Intel passaria tão rápido assim. Mas, cara, olha a pressão que a Intel vem nadando. É Michael Phelps, mano. Olha isso aqui. E de quanto é essa diferença, você me pergunta. Bom, ela é de nada mais, nada menos do que 27%. Isso é uma diferença absurda, o que provavelmente a AMD não vai conseguir mitigar com apenas um refresh na sua linha atual, né? Que é o grande plano dos Ryzen 6000. E com a empresa voltando a brigar com a Intel de igual para igual, só os Ryzen 7000. E é claro que isso tudo ainda se trata de vazamentos. Ainda não temos nenhuma notícia sobre os novos processadores da AMD. E a nova linha da Intel deve ser lançada em novembro. E, cara, o que tudo indica, todos nós vamos ficar impressionados com o que está por vir aí, né? Tomara que tudo isso se concretize, né? Eu quero mais é desempenho. Eu quero que a AMD venha arregaçando depois, hein? Então arregaça e depois quer é desempenho. E agora, bem rapidinho, vamos com os nossos Quick Beats. E, meu camarada, lembra que eu te contei aqui no Brunão Nacional que estavam trocando a GPU da 3060 para usar a mesma da 3070. Então, essas novas 3060 já começaram a ser feitas. Mais especificamente pela Galaxy e Gainward. Como são marcas chinesas, seu foco ainda é um mercado local. E, a princípio, as novas placas com a GPU GA104 só devem chegar ao mercado chinês. Mas, por serem feitas por fabricantes que já vendem muitas placas aqui no Brasil, nada impede desse modelinho chegarem para a gente aqui também. E aí, tá fim de uma nova RTX 3060 repaginada? E mais notícias sobre as placas de vídeos da Intel. Dessa vez, sobre demais fabricantes que vão fabricá-las, né? Como todo mundo sabe, como todo mundo sabe, é muito importante para uma nova linha, né? Que a fabricante não fique sozinha apenas com o modelo referência. E que surjam mais opções no mercado a fim de atrair mais compradores para esses modelos. E parece que a Intel conseguiu justamente isso, né? Convencendo grandes fabricantes como a ASUS, Gigabyte e MSI, que também vão fazer seus modelinhos customizados da placa de vídeo. E a linha que agora vai contar com os modelos custo-benefício e os modelos bem mais topo de linha, onde conseguimos testar o limite dessas placas e se elas são realmente boas. E meu camarada, tá ansioso aí pela RX 6600? Pois saiba que mais performance vazaram e agora temos noção de preço e a data de lançamento mais precisa dessa placa. Aparentemente, a nova placa deve chegar no mercado no dia 13 de outubro com preço de 590 euros. E lembrando que a RX 6600 XT foi lançada mais barata aqui no Brasil do que na Europa, né? Pode indicar que está vindo uma bechincha por aí. E além disso, fotos da placa também vazaram e mesmo no modelo do Alphan, a placa parece ser bem menor do que o modelo XT. O que deve ser uma boa pedida para o pessoal que gosta daquele setup compact. E meu camarada, tá cansado aí de ter que escolher entre um monitor 4K ou um monitor 144 Hz? Parece que resolveram o seu problema, né? A View Sonic, uma das empresas que mais inova no ramo de monitores, acabou de lançar um monitor aí que é 4K a 150 Hz. Um feito em tanto. Agora só falta você também comprar aquele PCzão para conseguir que todos os jogos você consiga aqueles frames em 4K. E você, meu parceiro, já ficou com dúvida se alguma placa que você já comprou ou vai comprar é LHR ou não? Então agora o GPU-Z vai mostrar se a placa se trata de um modelo LHR ou não. O que deve ajudar você aí que quer comprar uma placa sem LHR para minerar, por exemplo, e não quer cair em nenhum golpe. O que deve ajudar a essas placas circularem no mercado. E tá sentindo falta dos bots no Discord, né? O recurso que agradava a todos permitindo que escutassem aquela musiquinha ou podcast junto agora parece que vai ganhar uma integração oficial entre o Discord e o YouTube. A integração vai permitir que o vídeo seja tocado para todos ao mesmo tempo, fazendo com que todos possam assistir juntos ou apenas ouvir de forma conjunta. E por ser oficial, agora esse vídeo e áudio terão propagandas. O que deve agradar o pessoal do YouTube, né? Ainda não foi falado se você vai poder conectar sua conta do YouTube Premium e evitar essas propagandas. Mas com certeza é um recurso que vai agradar a todos. E ficamos por aqui. Mais um Brunão lembrando, ó. Terça e sexta-feira te deixando informadão. E não esqueça, meu querido, quem quer rir tem que fazer rir. Então já deixa aquele seu joinha e você agora fica comigo. Um forte abraço. Beijocas no coração. E valeu. E valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho